Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano, eu sou analista aqui da Genial e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre o mercado de Pet Care. A única empresa listada na Bolsa Brasileira do setor é a Pets, então evidentemente vamos falar da Pets dentro do mercado. Falando um pouco do setor no Brasil, esse gráfico aqui é basicamente a evolução do mercado de Pet Care no Brasil em termos de faturamento. Desde 2016 aqui para 2020 a gente já viu um crescimento bastante robusto, de mais de 10 bilhões de reais nos últimos cinco anos. E as barras em azul aqui é a nossa projeção, junto com outras análises e consciência de mercado que a gente está vendo, para o crescimento até 2026. E é um mercado de muito potencial, acreditamos que vai mais que dobrar o tamanho do mercado até 2026. e é justamente porque no Brasil, aqui no Brasil a gente tem a terceira maior população de cães e gatos do mundo. Atualmente somos o quarto maior mercado de Pets em termos de faturamento do mundo e o potencial de crescimento aqui no Brasil é muito grande. Fazendo a comparação aqui com outros mercados de Pet Care mundialmente, a gente vê aqui que nesse gráfico aqui, basicamente é o tamanho de cada mercado em 2020 e as bolas em azul são quanto que cada dono gasta por pet dentro desse mercado anualmente. Então, fica muito evidente aqui que o Brasil, apesar do tamanho que tem e apesar da quantidade de cães e gatos, que são os principais animais de estimação que a gente viu, o gasto por pet ainda é muito baixo comparado com os outros países do setor e também o próprio mercado ainda é muito pequeno comparado com outros. O dado aqui é diferente porque esse aqui são os dados em dólares, mas a gente consegue ver justamente o quanto que é o potencial do Brasil crescer ainda. Esse gráfico aqui é a comparação do Market Share no Brasil, o tamanho do mercado no Brasil dividido no Market Share e basicamente aqui os dois principais players do Brasil são a Pet e a Cobase e juntos eles somam cerca de 13% do Market Share total e os outros 87% são de players menores. Então, o que isso significa? É que é um mercado muito fragmentado e quando a gente compara isso com outros mercados no mundo, como os Estados Unidos, do Reino Unido e do México, que já são mercados mais maduros, os top 2 players de cada um desses mercados somam muito mais do que 13%. Os Estados Unidos soma 63%, Reino Unido 46% e o México 23%. Então, é interessante a gente fazer essa comparação porque um mercado que ainda está em desenvolvimento normalmente segue os passos de um mercado que já está maduro. Então, o que a gente espera que aconteça nos próximos anos é que vão ter alguns players que vão se consolidar cada vez mais no mercado e vão acabar tomando uma maior porcentagem do Market Share. Falando agora um pouco da penetração, da participação das vendas digitais no mercado no Brasil e no mundo. Aqui a gente também faz a comparação com o resto do mundo em outros mercados e basicamente as barras em branco aqui são o tamanho da porcentagem que vendas digitais tem do mercado e, de novo, o Brasil aqui fica muito abaixo do resto. Então, evidentemente, o Brasil deve continuar crescendo também em termos de penetração de e-commerce e esse gráfico aqui mostra a penetração e o tamanho do mercado no Brasil. Então, também conseguimos ver aqui um crescimento que já vem se desenvolvendo, né? As barras em amarelo e em branco é o tamanho do mercado e a linha azul é a penetração do mercado. Em 2020 teve um crescimento um pouquinho mais expressivo aqui justamente por conta da pandemia, né? É um pouco mais conveniente de pedir as coisas quando você está de casa, de quarentena. Então, teve esse crescimento um pouco mais expressivo que antecipou uma tendência que já vinha acontecendo em geral que é da penetração de e-commerce no varejo como um todo e no mercado de pet care não foi diferente. A gente vê esse comportamento acontecendo também. Agora, falando um pouco da participação no mercado digital, né? Por que a gente vê isso como positivo para a Pets? A Pets é a maior empresa do setor. É a empresa única que é listada na Bolsa, ela tem bastante capital e ela tem os recursos e a capacidade necessária para desenvolver cada vez mais suas tecnologias, para expandir, ficar mais próximo ao consumidor e ganhar cada vez mais share nesse mercado digital. E a gente vê isso acontecendo ao longo dos últimos anos, né? Aqui, esse gráfico aqui mostra a porcentagem de market share que a Pets tem e que a Pet Love tem. E a Pet Love é a maior do setor no aspecto digital e a gente vê que a partir de 2018 aqui a Pets vem ganhando mais share e a Pet Love vem perdendo share. Ou seja, está entrando bastante com concorrência no mercado, tem players que estão desenvolvendo um pouco melhor, a Pet Love está sofrendo com isso e a Pets está ganhando com isso. Então, isso aqui é um movimento que a gente acha bastante interessante e que deve se prevalecer, deve continuar pelos próximos anos também. Falando um pouco da empresa em si, né? Da Pets em si. Basicamente, como ela está no setor de Pet Care, ela faz a venda de produtos e serviços para animais de estimação e o principal objetivo da Pets é para ser um one-stop shop. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que o dono da... O objetivo da Pets é fazer com que o dono do animal de estimação, os clientes deles, pensem na Pets para qualquer coisa que eles quiserem para o animal de estimação deles. Então, por exemplo, precisa dar um banho no cachorro, banho e tosa, vai para Pets, veterinário, vai para Pets, vai viajar e precisa deixar o animal num pet hospital, num pet hotel, que eles chamam. Também vai depender da Pets. Então, basicamente, eles são centralizados para ter tudo o que você precisa para o seu animal de estimação. Eles ainda têm bastante projetos que vão acabar fazendo com que seja um ecossistema cada vez mais completo. E, porém, a gente já vê que eles conseguem já oferecer muitas coisas, né? O modelo de megalojas deles oferecem tanto serviços quanto produtos. E aqui eu fiz uma quebra um pouco da receita, justamente para mostrar onde que a Pets está ganhando mais, né? 5% das vendas deles são através de serviços, né? Que são hospitais, serviço de banho e tosa, clínicas veterinárias, entre outros serviços. E 95%, né? Que é a grande maioria, são produtos. Que são ração, coleiras, brinquedos, gaiolas, qualquer outro tipo de produto que seja destinado ao animal de estimação. 75% das vendas físicas são em lojas, então ainda é predominantemente o mundo físico, né? Onde a Pets mais ganha dinheiro. E como acabamos de ver aí, a Pets está em mais ou menos 25% da porcentagem das vendas totais de produtos no mundo digital. Dentro do mundo digital, 80% dessas vendas são através do Omnichannel e 20% são através do e-commerce. Então, o que é o Omnichannel, né? O Omnichannel é uma venda que é feita online, ela é feita digitalmente e tem a integração da loja física participando dessa venda, né? Então, existem dois tipos de modelos possíveis, que é o Pick Up From Store, que é basicamente o cliente faz a compra online e vai retirar o seu produto na própria loja. E tem o Ship From Store, que a loja distribui o produto para o cliente, né? Ele faz a compra online e a loja manda o produto diretamente para o cliente. E o e-commerce é basicamente a compra feita online e através de um centro de distribuição, a Pets mandou o produto para o cliente. E eu vou explicar por que é bastante interessante esse índice de Omnichannel. A Pets, o maior foco da Pets hoje, em termos de crescimento e de expansão, é através de lojas físicas. Nessas barras em azul escuro aqui, basicamente é o número de lojas no período determinado e a barra em azul claro é o aumento de lojas naquele período. Então, o que isso mostra? Que isso claramente é o maior plano de expansão da Pets através de lojas físicas, mas não é um investimento somente no mundo físico. Através de investir em lojas físicas, você também tem o fator Omnichannel, né? Você fica mais perto dos seus clientes, você consegue ter essa proximidade e tem as lojas agindo como centros de distribuição e também como um ponto para os clientes irem lá, visitarem e retirarem as compras deles. Então, o investimento em lojas é também um investimento indireto no mundo digital. Por isso que a gente vê essa estratégia como bastante ganhadora e muito promissora também. Aqui é o mapa do Brasil, né? Com a distribuição das lojas da Pets pelo país. O maior foco fica claramente no Sudeste, né? Que é onde o mercado é maior, onde tem mais dinheiro para a própria Pets conseguir vender para os seus clientes. Mas também a gente vê que a Pets realmente está bastante distribuída, né? Está em todas as regiões do Brasil. O plano é continuar expandindo, ter presença em todo o território nacional e continuar expandindo para cada vez mais ficar próximo dos seus clientes e conseguir distribuir mais seus produtos e ter essa capilaridade no território inteiro nacional. Quando a gente olha aqui para as receitas da Pets, desde 2017, isso aqui é a receita bruta total nas barras em branco é o crescimento desde 2017, já teve um crescimento bom. E o que a gente prevê para os próximos cinco anos, que é as nossas projeções, né? Nas barras azuis, é de contínuo crescimento, né? Junto com o mercado, que a gente também vê crescendo bastante. A Pets se consolidando como uma das maiores do mercado. E aqui é a quebra da receita bruta só no mundo digital. E de novo, aqui a gente vê o crescimento expressivo no auge da pandemia, né? Que começou no segundo trimestre de 2020. E cada vez mais, a penetração digital faz mais parte do business model da Pets, né? Do modelo de negócio da Pets. Então, essas duas tendências aqui a gente vê como positiva e acreditamos que deve continuar. Nessa tabela aqui, eu trouxe uma comparação com a concorrência justamente para mostrar que em termos de produto também, a Pets está levando uma certa vantagem nos nossos olhos. Isso é porque no modelo de assinatura, tanto a Pets quanto a Cobase quanto a Pet Love oferecem 10% off em todos os produtos. E a Pets tem alguns benefícios a mais. Em termos de rating, né? Quanto ela se tem de rating na App Store e na Google Store, é mais ou menos parecido os níveis. Em termos de tempo de frete, a Magalu é até 7 dias úteis, Pet Love e Cobase até 2 dias úteis e tempo de frete para a Pets, eles têm um modelo expresso que entrega em até 2 horas e também tem o econômico que é até 1 dia útil. Isso acaba fazendo bastante diferença no setor de e-commerce porque é algo que os consumidores valorizam muito. Em termos de SKUs, né? Que são Stock Keeping Units, que são basicamente o número de... a diversidade de produtos que a empresa tem, né? O número de produtos que ela tem que são diferentes, a Pets também sai ganhando, né? Tem muito a mais aqui do que os concorrentes e isso é muito interessante porque justamente mostra a nossa tese que eles querem ser um one-stop shop, né? Que eles querem ter tudo que seja possível para atender os clientes deles, os donos de animais de estimação. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostaram aí bastante da minha análise e se por acaso vocês querem entender um pouco mais a fundo do setor, entender um pouco mais como que ele funciona e ir um pouco mais a fundo na empresa. Fica aqui no relatório para vocês lerem. Muito obrigado. Até a próxima.